Garota O meu destino é ser estar O vento beija meus cabelos As andas vão em minhas pernas O sol abraça o meu corpo Meu coração canta feliz Eu dou a volta, pulo o muro, mergulho no escuro Sato de banda Na Califórnia é diferente, irmão É muito mais do que um sonho E a vida passa lentamente E a gente vai tão de repente Tão de repente que não sente Só o jovem do que já passou Garota, vô, pra Califórnia Viver a vida é sobre as ondas Vou ser a tinta de cinema O meu destino é ser estar O vento beija meus cabelos As andas vão em minhas pernas O sol abraça o meu corpo Meu coração canta feliz Eu dou a volta, pulo o muro, mergulho no escuro Sato de banda Na minha vida Na minha vida ninguém manda não Eu vou além deste sonho E a vida passa lentamente E a gente vai tão de repente E a gente vai tão de repente Tão de repente que não sente Saudades do que já passou Tão de repente que não sente Saudades do que já passou Saudades do que já passou E a gente vai tão de repente Tão de repente que não sente O que é isso?